Vamos terminando agora, agora não, daqui a pouquinho, é só o começo do terceiro bloco do nosso programa, bloco final, começar a conversar um pouco, a gente discutir um pouco esse mercado, a gente está em férias, esse mercado de hospedagem, as novas formas de se hospedar, eu por mim, basta uma cama boa, um bom acondicionado, um bom banheiro, boa TV também, para o cara ficar lá brisando, como diz a história, e está de boa, então são formas mais acessíveis. E a gente trouxe aqui o Leandro, o Leandro a gente vai já conversar mais um pouquinho, e dedicar um pouco agora a banda, Pedrinho, como é a banda, como é o projeto das pessoas, fala um pouco da estrada de vocês aí. Bom, eu tenho um trabalho que eu lancei recentemente, chamado Caus Astejante, que é um álbum que está em todas as redes, que a gente escuta música hoje em dia, as redes de streaming. Então dá para baixar, né? Dá para baixar, está no YouTube, está em todo canto. Spotify, também, todos esses. Tá, 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 vai para lá. E para fazer esses... Está faturando. É, não fala as marcas. Todos os streamings, né? Nos streamings todos, cara, o cara, a Amazon. Todos os streamings. E é isso, e tem esse disco lá sendo espalhado, de alguma forma, na internet. Estou com medo de pisar no cabo do negócio. Pode pisar, é, é feito para pisar. Feito para pisar, o cara. Então aquela demonstração do Polishop, né? Os caras, negócio que não quebra, porra. Não racha, né? Sim, mas vamos falar em pó do jangado que é pó que boia, diga lá. E a gente é amigo de muito tempo, muito tempo mesmo. E a gente se junta para fazer esse som. E eu tenho a honra de ter toda essa gente aqui. E vocês têm... Cadê aquele outro microfone? Aquele micro? Julinho, vocês têm outros projetos também? Porque a gente... Está rolando já? Bom, porque normalmente aqui tem muito isso, né? De se trabalhar em vários projetos. Você tem mais alguma? Todos nós temos vários projetos. Então vamos trazer todos eles para cá. Nossa, sim. Com certeza. Aceito o convite. Então tem outros projetos como, assim, seus? Eu tenho alguns projetos pessoais. Eu tenho um projeto só, eu tenho um projeto de eletrônica. Chamado Ika Surf, que eu estou lançando o álbum agora. Estava numa turnê com a banda chamada Desgraça, que é um projeto de funk, punk. Está disponível em todas as streamings também. E também toco em umas bandas punk por aí, faço outras coisas quando me chamam. Isso aí. Estúdio, né? Rola essa coisa de gravar também. Rola, a gente gravou lá em casa ontem. É um mercado que se expandiu muito devido à facilidade tecnológica. Antigamente era complicado você gravar, mas hoje... É, hoje também tem outras estéticas, né? Hoje a gente tem um lo-fi, que é a história do do it yourself, que você grava com o que você tiver e você faz a qualidade de som durante outras formas. Hoje em dia, com computador e internet, a gente aprende tudo. É verdade. O importante é usar isso com maestria também, porque, como diria o Hermeto, o Guinga, numa música para o Hermeto Pascoal, que diz que até pinico dá bom som, se a música for boa, se o músico for bom, né? E tu tem outros projetos também? Tenho outros projetos também. Eu tenho a Ike. É, a Ike. O Wagner, que está em São Paulo, seu amigo também. A Ike, cadê a Ike? Essa Ike é fogo. A gente fez um show recentemente e dividi o palco com essa banda aqui. Então eu toquei duas vezes nessa noite. E fiz com a Ike e fiz com a Barba do Futuro essa banda aqui. E, além da Ike, música autoral, eu estou com a Barba de Gato também. Estou tocando na Barba de Gato. Beleza. Entrei no lugar do Aleph. Do Diabo lá. Aí, Tiaguinho, você está aqui, os caras ocupando espaço mesmo, quando voltar, lascou-se. E, além disso, eu toco também umas outras bandas daqui, fazendo alguns covers, os especiais. Tem a Giramundo, que faz o especial dos Beatles e o especial do Elvis também. Então, tem alguns projetos. Para cá, aqui. Aqui nesse microfone. Pronto. Rapaz, é... Rapaz, é o seguinte... Porque foram muitas bandas. A maioria delas eu não estou mais tocando porque elas realmente não estão mais na ativa. É, porque tem isso, né? As bandas, às vezes, elas... Pô, a batalha, o cara vai... Aí, por exemplo, o Wagner vai, vai para São Paulo, vai para São Paulo e quebra o cara. Mas já toquei com a Interrompidos, que era uma banda que eram músicas autorais, que foram interrompendo isso. Toco com o Natalinha, Marinho, toquei com o Bambulear, que é um grupo de músicas para público infantil. É, Bambulear, legal para cacete. O Cavaquinho Azul, que é um projeto instrumental. Esse pessoal está todo em suspenso, né? É. A gente está vendo aí como pode ser esse retorno. E tenho tocado com o Pedro, né? Pronto. E o nosso psicodélico... Eu também tenho um tempo aí que eu toco na noite, assim, em banda Cova. Você já tem lá no programa algum? Eu já estive aqui no programa com o Bando Autoral, com a Mofina. É. Mas também Autoral tem a Júli, que inclusive toquei com o Pedrinho. O Pedrinho tocou bateria com a gente, ajudou a gente a gravar também o primeiro disco. E está ajudando a gente a gravar o segundo agora também. É uma galera que se movimenta, né? Bom, mas rapidinho vamos ouvir uma música agora, porque a gente já... Vamos ouvir uma música. Vamos chamar uma banda chamada Baga do Futuro, que vai tocar uma música chamada As Palavras. As Palavras, banda Baga, Baga do Futuro. As Palavras, banda Baga do Futuro. As Palavras, banda Baga do Futuro. O conceito se define pelo sol Simbolismos externados como o sol Há milhares de sentidos no olhar Mas ainda se a palavra vai voar Me vai Eu me lembro quem falou E se aonde foi O que eu sou 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 Eu me lembro quem falou E se aonde foi O que eu sou Muito bom, né? Você estava lá, pessoal, já tem o pessoal aí, o enfitrião, já vai indicar. A banda está tocando aonde tem, assim, ou só por encomenda? Só por encomenda, por enquanto, a noite de Maceió é ingrato para as buscas próprias. Não está no local fixas, não está no local fixas, não está no local fixas, não está no local fixo, assim, não. Não, não. Então, é observar as redes aí. É isso que eu ia falar, pegar as redes sociais, pegar o Instagram e a gente, ó, divulgar também. É, divulgar aí. E vocês serem convidados para participar também, curtir a experiência de um Airbnb também, né? Com certeza, eu nunca tive essa experiência. Está tudo convidado. A gente viaja sempre, porque a gente toca. Nós vamos trocar o Instagram para a gente começar a apresentar a vocês o que é essa, o que é o Airbnb. É, bom, deixar para ti, muito obrigado por a gente abordar um tema, né, tão, é, tão bom para esse momento de férias, né, onde as pessoas estão. Então, é aquilo que eu disse, você tendo acolhimento, né, um bom local para você ficar, espalhar o seu corpo, né, e um bom chuveiro, né, e mais tendo um acolhimento, assim, tão personalizado, é uma coisa, é uma experiência, realmente, a viagem toma um outro, um outro sentido, né? É, é agregar esse valor de conhecer pessoas novas dentro de um ambiente, né, de turismo, que todo mundo vem cansado, a ideia é que venha todo mundo cansado mesmo, para chegar aqui, relaxar e voltar com a cabeça totalmente zen para o seu trabalho, zen para o seu dia a dia. Como é que a gente divulga? Você está lá como, né? No Airbnb a gente está Léo e César Maceió. Léo e César Maceió. Agora no Instagram a gente segue, é arroba, é o Airbnb Maceió Underline. Então, é muito fácil de achar também o... Léo e César Maceió, né? Léo e César Maceió no Airbnb. Então, pessoal, se tiver um amigo aí, Léo e César Maceió, ou o próprio arroba, é, Airbnb Maceió Underline, que aí tem um monte no Instagram. Você e seu companheiro, que moram e disponibiliza os dois quartos para o lugar. Dois quartos, que é massa, que é uma estrutura muito boa. E a boa forma de fazer grana também, né? Boa forma de fazer grana. Agradeço bastante pela oportunidade de mostrar à turma o que é o Airbnb. Muito bom, muito bom. Está todo mundo convidado. Então, é isso, minha gente. Olha, a gente está encerrando o nosso programa. Mas o nosso programa não encerra normalmente com... Não, 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 não. O programa encerra com música, né? Então, a gente vai atacar de música, Pedrinho. E agora pode meter bronca aí numa... A mais comprida que você tiver, que a gente tem cinco minutos ali. Para liquidar isso. Foi muito legal. Vocês têm algum show marcado? Por enquanto, não. Mas estamos sempre por ali. E qual é? Tem número de telefone? Tem, pode seguir lá a gente, no caso do meu, nas redes sociais. Pedro Salvador ou arroba Pedrivos no Instagram. Certo. E... E marcar lá. E a partir daí vai acompanhando. E acompanhar, né? E acompanhar. E seguindo todo mundo também. Todo mundo está nas redes. É. Beleza, beleza. Então, vamos terminar isso, esse Alagoasco. Vamos lá. Sentando a pua, como diz a história. Obrigado, Paulo. Sentando a pua, vamos terminar assim. Gênese e destruição. Gênese e destruição. Pô, você está com cada tema, Pedro. Os nomes são dramáticos. Pô, meu irmão, você está numa fase assim. É um negócio... A língua que foi aparentemente mais suave. É, 2020. É. É verdade. Pedrinho, esteja sempre, está as ordens aqui para todos vocês. Vamos trazer os trabalhos todos aqui. Vivi, pegar o contato do pessoal todo. Cada um é um trabalho, velho. Ou dois, ou três, ou quatro. Então, a gente vai dar visibilidade a todo esse trabalho, que é esse o papel aqui do Alagoasco. Terminando com... Gênese e destruição. Gênese e destruição. Pedro Salvador e a banda Baga do Futuro. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa. Fiquem com eles. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.